Gravando! Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luck Fichels e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que eu pretendo ler agora no mês de setembro. Todos os livrinhos que eu pretendo fazer leitura nesse mês vão estar nesse vídeo, mas esse vídeo de tibiar, essa listinha de livros, pode ser alterada um pouquinho, né? Pode ser maior, pode ser que eu não consiga ler tudo, pode ser que eu pegue outras coisas que eu não li no mês passado, pode ser que eu pegue coisas diferentes, mas o importante é que todos esses livros eu realmente pretendo ler, eu tenho muita vontade de ler e a maioria eu vou tentar realmente ler nesse mês de setembro. Se você não conhece esse canal ainda, aqui a gente fala de livros e cultura pop, mas principalmente de livros, então já se inscreve ali embaixo, clica no botão vermelho em inscrever-se e também clica naquele sininho, você clicando e ativando o sininho você vai receber as notificações quando tiver vídeo novo por aqui. Não esqueça também de clicar em gostei, porque clicar em gostei dá uma força muito grande pro vídeo pra que o YouTube recomende ele pra mais pessoas. O meu Twitter e o meu Instagram são arrobaluckfichels, então me sigam lá pra gente continuar conversando após esse vídeo aqui, pra vocês verem o que eu tô lendo, o que eu tô fazendo, o que eu tô assistindo, pra gente ter uma interação mais pessoal, mais direta por lá. E se você se interessar em comprar algum desses livros que eu vou mencionar nesse vídeo, eu vou deixar o meu link da Amazon ali embaixo, tanto o link pra cada um desses livros, quanto o meu link geral da Amazon pra vocês comprarem o que vocês quiserem, sendo que se vocês comprarem pelo meu link, vocês não vão pagar nada a mais, não vai ter nenhum tipo de acréscimo, e mesmo assim você vai me ajudar porque eu vou ganhar uma pequena comissão. Então você vai estar patrocinando o canal, me ajudando a manter esse trabalho aqui do Luckfichels, sendo que você não vai gastar nada a mais por isso. Então cada centavinho de comissão me ajuda muito, porque eu consigo trazer mais coisas aqui pra vocês, comprar mais livros, comprar mais equipamentos, enfim. Então não deixem de sempre quando forem comprar alguma coisa na Amazon, usarem os links aqui do canal. Você pode comprar qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa no site da Amazon, não precisa ser só livro. Então bora lá pra tibiar! O primeiro livro dessa lista é o Soap. O Soap eu comprei inclusive com a ajuda de vocês, porque vocês compraram aqui com o meu link, eu consegui comprar esse livrinho aqui, então é mais um conteúdo novo pro canal com o patrocínio de vocês, então muito obrigado. Esse é um quadrinho, é uma HQ que ela é toda em preto e vermelho, e é uma HQ muito, muito lindinha, eu acho que ela deve ser muito rapidinha de ler. Quando eu ler ela, claro que eu vou falar pra vocês o que eu achei no vídeo de leituras do mês. Eu fiquei sabendo sobre esse quadrinho pela Mel, a Melina Souza, e a única coisa que eu sei sobre ele é que ele é muito amorzinho, muito fofinho, e é isso. E depois de uma coisa fofinha como o Soap, a gente sai direto pra uma coisa real, pra uma coisa que não foi ficção, que é o Diário de Anne Frank, que é um livro que tá aqui há um tempinho já, eu quero muito ler ele, ele é bem curtinho, tem menos de 200 páginas, então eu acredito que eu consiga ler ele tranquilamente agora no mês de setembro, mesmo estando na faculdade, no auge do semestre, eu acredito que eu consiga ler. Não sei se a leitura dele é mais fluida, ou se ela é uma leitura um pouco mais densa, um pouco mais demorada, eu sei que é uma leitura que vai ser um pouco forte, né, por causa da realidade, da questão da guerra, de como foi quando a Anne Frank viveu. Se vocês já leram, me digam ali nos comentários se é uma leitura mais tranquila, se vocês acharam ela um pouco pesada, enfim, me contem. Depois, uma outra leitura fofinha, que eu pretendo muito fazer no mês de setembro, é o livro Nosso Último Verão, da Thaís Bergman. A Thaís Bergman é uma booktuber, que ela também é aqui de Santa Catarina, ela lançou o livro novo dela na Amazon, lembrando que o link do livro vai estar ali embaixo, na descrição do vídeo, e ele também tá disponível no Kindle Unlimited, então eu vou ler ele no Kindle Unlimited, e como eu falei, a Thaís é booktuber, vou deixar o link do canal dela ali em cima nos cards pra vocês acessarem. Sério, vão lá, se inscrevam no canal dela, porque ela é maravilhosa, ela faz vídeos incríveis, super divertidos, super engraçados, e eu não vejo a hora de ler esse livro dela, eu sei que ela é formada em escrita criativa, e por isso eu tenho muita expectativa pela história dela. O que eu sei da história de Nosso Último Verão é que a gente tem a protagonista, a Lucy, ela é filha de um casal homoafetivo, e ela tem um local que ela ama muito, que é uma casa no Malagoas, só que por um motivo essa casa vai ser vendida, e aí ela vai passar esse último verão dela nessa casa da Lagoa, por isso que o nome do livro é Nosso Último Verão, e ela vai aprender a dirigir morto também, então vai ter romancezinho, acredito que vai ser uma coisa bem fofinha, bem emocionante, além de ser um livro também que conta com representatividade LGBTQIA+. Depois eu pretendo ler Crooked Kingdom, que na verdade eu já comecei, que é o segundo livro dessa duologia Six of Crows, que é como se fosse um spin-off da trilogia Grisha, então ele se passa nesse universo Grisha, no Grishaverse, da Li Bardugo, tem um vídeo aqui no canal muito especial, um vídeo que eu amei fazer, falando sobre toda a trilogia Grisha, e também falando todas as novidades, todas as informações que a gente sabe, sobre a série de TV que vai ser lançada na Netflix, vai ser uma série que vai ser baseada na trilogia Grisha, a série se chama Shadow and Bone, e ela também vai passar com alguns personagens, aqui da história de Six of Crows, dessa duologia, só que vai ser um prequel, antes dos acontecimentos do livro anterior, esse daqui do primeiro livro, o link para vocês assistirem a esse vídeo, está ali em cima nos cards também, não deixem de conferir, porque foi um vídeo que eu amei fazer, é um dos meus favoritos aqui do canal, eu estou muito curioso para saber o que vai acontecer aqui, eu amei o Six of Crows, só que eu vou falar mais sobre ele no vídeo de leituras do mês, e depois no vídeo sobre a duologia, eu quero muito fazer sobre essa duologia, a escrita da Li Bardugo evoluiu muito, 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 da trilogia Grisha, para aqui a duologia Six of Crows, então eu espero muita, muita coisa de Crooked Kindle, eu estou muito animado para isso daqui, eu acho que vai ser assim, o livrão, sabe, não vejo a hora de ler, inclusive eu já até comecei, eu não deveria falar isso, mas estou falando, estou no primeiro capítulo, já comecei a ler porque não me aguento. O próximo livro foi referente ao meu último vídeo aqui, que era sobre livros que são hypados, e que eu tenho medo de ler e não gostar, vou deixar ali em cima se vocês não assistiram ainda, e quando eu gravei esse vídeo, eu abri uma votação também lá na aba comunidade do canal, se você não costuma conferir aquela aba, dá uma conferidinha lá, é importante, sempre estou atualizando vocês lá, estou conversando com vocês lá, assim como nas minhas redes sociais, né, arroba likefixels, como eu falei no começo do vídeo, então não deixe de me seguir, porque lá também eu aviso quando tem enquete, na aba da comunidade, enfim, eu converso sempre com vocês, e eu pedi para vocês escolherem um dos livros, que eu tinha medo de ler, um desses livros hypados, para eu ler em setembro, e eu ainda continuo com bastante medo, mas o que vocês votaram, com quase 50% dos votos, foi Feita de Fumaça e Osso, que é o primeiro livro dessa trilogia, de Feita de Fumaça e Osso, e eu estou pensando em fazer um projetinho, para ler a trilogia, e inclusive ler junto aquele conto, que é a noite com bolos e barionetes, mas assim gente, eu tenho muita expectativa para isso daqui, precisa ser muito, muito bom, porque olha, todo mundo fala bem demais, então talvez eu tenha um projetinho aí, de lendo Feita de Fumaça e Osso pela primeira vez, o que eu sei desse livro, é que ele é uma fantasia, que a gente tem uma menina, que nasceu com cabelo azul, e que ela foi criada por quimeras, e que ela tem algumas missões, tipo de roubar dentes, um negócio assim, a primeira experiência que eu tive, com a autora, com a Lene Taylor, não foi muito boa, então eu espero que aqui, a escrita dela realmente seja boa, que a história seja tudo isso, que todo mundo fala. O último livro assim, oficial da minha tibiar, é o Promessa de Sangue, que é o quarto livro, da série Academia de Vampiros, o quarto de seis livros, recentemente eu li o terceiro, que foi um livro que eu amei, eu dei cinco estrelas, ele foi assim ó, muito, muito bom, e é uma continuação, não tem muito o que falar sobre ele, mas é uma série de vampiros, e o último livro, terminou de um jeito, que meu Deus do céu, eu tinha pego um spoiler, sobre esse terceiro que eu li, só que eu não sabia, como é que as coisas iam acontecer, e como aconteceu, meu Deus, eu tô muito curioso, pra saber como é que vai ser, esse andamento aqui, esse é o livro maior da série, até agora né, o quarto é o maior, entre os anteriores, só que eu não tenho medo, porque a escrita da Richie Alimid, é muito rápida, é uma escrita muito gostosa de ler, então eu sei que vai ser, super tranquilo, e como eu falei né, tô muito curioso, eu quero tentar encerrar, essa série ainda, esse ano e trazer um vídeo, geral pra vocês, um apanhado da série inteira, falando se vale a pena, se não vale né, enfim, eu bati no tripé, espero que não tenha mudado, muito encadramento, mas é isso aí, tô bem ansioso, bem animado, pra ler isso daqui, lembrando mais uma vez, que se você tiver interesse, em comprar qualquer um desses livros, os links estão ali embaixo, na descrição, os meus links da Amazon, que são comissionados, comprando por esses links, você me ajuda demais, também não esqueça de clicar em gostei, pra ajudar com que, o YouTube divulgue esse vídeo, gente, o YouTube precisa recomendar, esse vídeo pra mais pessoas, porque o YouTube não tá recomendando, muitos vídeos, também se inscreva no canal, assim o YouTube também, entende que você gostou do vídeo, porque você se inscreveu, também ative o sininho, pra receber todas as notificações, né, ser notificado sempre que tiver, um vídeo novo por aqui, por fim, não esqueça também, de me seguir nas redes sociais, no meu Twitter e no meu Instagram, que são, arroba luckfishers, pra gente continuar conversando por lá, eu gostei muito de gravar esse vídeo, vocês pediram pra eu gravar, sempre tibiar de leitura todo mês, então eu gostei disso, espero que vocês também, tenham gostado desse vídeo, e que eu vejo vocês na próxima, tchau! Tchau!